Como aprimorar nossas restaurações em resinas compostas e desenvolver novas técnicas para finalização ortodôntica e para reconstrução de dentes tratados endodonticamente? A Imersão de Verão é um curso rápido e completo para quem deseja alcançar resultados estéticos surpreendentes com resinas compostas em apenas 5 dias. Venha treinar reconstruções diretas com pinos de fibra, aumentos de sisais, fechamentos de diastemas, facetas em dentes escurecidos e muito mais. O objetivo do curso é valorizar os nossos procedimentos estéticos e discutir o potencial das resinas compostas para entender como montar um kit baseado nas melhores propriedades de cada marca comercial. Entender, por exemplo, que resinas apresentam adequadas resistências e trinocidez para a região palatina e sisal, a dentina capaz de mascarar as emendas e homogenizar o fundo, e ainda o esmalte com excelente polimento e especialmente manutenção do brilho. Espero você para essa experiência que com certeza vai mudar o seu dia a dia de consultório.